Pai da igreja, bom dia, hoje estamos aqui para celebrar o dia dos pais e através dessa singela apresentação vamos compartilhar alguns desejos especiais que temos para os nossos pais baseados na palavra de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 está escrito, agora permanecem a fé, a esperança e o amor, essas três palavras a mais ou maior destes é o amor. Neste dia todos os pais desejamos que o amor de Deus enche o coração de cada pai, capacitando-os a amor incondicionalmente. Felicidade. Em Salmos 12, 128, 2, a Bíblia diz, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo tem irá bem neste dia. Todos pais desejamos que a felicidade reine nos corações de todos os pais que cada dia seja preenchido com momentos de alegria, realizações e bênçãos a bondade. A bondade. Em João 3, 1, versículo 2 está escrito, amado deseja que levar bem em todas as coisas e que tenha saúde como bem vai a tua alma. Neste dia dos pais desejamos que Deus abençoe cada pai com saúde, abundância e força renovada para que possam continuar cuidando e guiando suas famílias com amor e dedicação. Paz. Em Filipenses 4, 7, a Bíblia diz, em paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Neste dia dos pais desejamos que a paz de Deus que excede todos os entendimentos à guarda de corações e as mentes de todos os pais, trazendo serenidade e tranquilidade a cada dia de suas vidas. Sabedoria. Em Tiago 1, 5, a Bíblia nos ensina, se porém algum de vocês necessita sabedoria, peça a Deus que todos dá com generosidade e sem reprovações. e ela lhe será concedida neste dia dos pais desejamos que Deus conheceda sabedoria abundante e cada pai para que possam tomar decisões, sabias com discernimento e cultivar um lar, paz, e que todos os pais se sintam honrados e amados hoje. Que Deus continue a abençoar cada um de vocês. Feliz dia dos pais! Papais, essas são algumas virtudes, são poucas ainda, que Deus derramou sobre os pais, os vossos, os tios. E aquelas setinhas ali, a gente vê isso com o intuito, cada palavra, são o que os filhos vê nos pais, né, o nosso super herói, né, o real, né, trabalhador, honesto, justo, temente e que essas palavras, no exemplo do dia a dia, vai ficar marcado até adulto, tá bom? E agora os adolescentes vão apresentar. Feliz dia dos pais! LTC Beats! Vocês estão prontos para uma rima? Então se prepara, porque agora vai ter metralha só aqui, hein? Tipo no meu beat, tá com o mundo, começa a metralhar o seu coração, então vem sessão, papaisinho, que eu amo, e aí Afora ao fundo, dá praental E o mundo do que trata, dá alegria Queremos conjunto um dos? Então a festa é difícil E sempre precisa ter genevas想os Tempo no amor para o seus filhos criarem, tons caminhos do Senhor Papazinhos, levante as mãos pra dar um glory Amor é a palavra bonita que é o papai e eu quero dar Amar, amando sempre até a vida que pinga Alegris hoje estamos e adeus vamos provar Pelo amor, pai, que temos que estar sempre a nos guiar Quando estamos juntos o tempo voa E alegria em nosso coração ecoa Você me ensina a crescer e aprender E sempre estar pronto pra mim É isso Um pai e um amigo todos dizem com a mão Não é nem gasta a música de nós no centro do coração Vai que mostra o caminho que dá a luz pra voar Mas que sem diamante for preciso agarrar Vai que impõe as regras inimigos com energia Mas que sabe educar com tesoura e alegria Inigualável pai, presente pelo teu filho Pai é uma pessoa e sente o dia que é teu Vai que dá vida, vai que dá calor, vai que alimentar Vai que dá amor, vai que brinca Vai que ri, vai que rala, vai sorrir Mas depois eu quero te agradecer Você tem a melhor bike M.C.C.P. M.C.P. 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 Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia Obrigado pra minha vida e pra minha família Você é muito legal e bom Queria muito passar o dia com você, Jesus Será que um dia vai acontecer? Música 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 Música